E ora, vamos lá para o nosso portal ND+, olha a Júlia já apareceu aqui pra gente, a Júlia do portal ND+, aqui na tela conosco, mas eu quero antes de conversar com a Júlia, mostrar a nossa tela do nosso portal. Será que a gente consegue? Aqui ó, estudantes em Blumenau poderão adquirir crédito para passe escolar até a próxima semana, então você de Blumenau, que é estudante, vai poder adquirir esses passes e quem vai trazer a informação é a Júlia, que já está lá esperando para conversar com a gente, oi Ju! Oi Liz, boa tarde a você, boa tarde a todos, é isso mesmo, você que é estudante, vai precisar usar o transporte coletivo durante as férias, fique atento, isso porque você só tem até a próxima segunda-feira, dia 20, para recarregar o seu cartão, depois disso, a venda de créditos vai ficar suspensa até o início do ano letivo do ano que vem, então não vai dar bobeira, hein? A gente preparou uma matéria com todos os dados, tudo bem certinho em ndmais.com.br Eu volto contigo aí no estúdio, Lizzy!